O SENHOR esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, ouvia a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento, quando chega o sofrimento ou a perseguição, por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá cem, outro sessenta e outro trinta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, nós estamos ouvindo nesses dias, na primeira leitura, o livro do Êxodo, no qual o Senhor vai nos configurando, nos mostrando a força do seu amor, a força da sua graça no coração do povo eleito e também no nosso coração. E inseridos nesse contexto da aliança que nós estamos meditando no livro do Êxodo nessa semana, hoje Deus proclama, Deus anuncia, Deus fala e confere ao povo como realidade da aliança os mandamentos, o decálogo, aquilo que é a lei de Deus para orientar a vida do povo, para que possam, o povo, que é um povo de Deus, o povo como resposta desta aliança, como resposta à aliança, um povo que caminha pela obediência aos mandamentos de Deus. Os mandamentos que Deus dá ao povo e a cada um de nós também, porque os mandamentos da lei de Deus não foram abolidos por Jesus Cristo, nós ainda também vivenciamos esta aliança pela obediência aos mandamentos, vem orientar a nossa vida, como nós devemos ter uma vida agradável a Deus, como nós devemos amá-lo de todo o coração, e também vem orientar o nosso relacionamento interpessoal, porque nós sabemos que a vida cristã, ela consiste nessas duas vertentes, o amor a Deus sobre todas as coisas, a primazia de Deus em nossa vida, mas também a qualidade do nosso amor, do nosso relacionamento fraterno entre nós, que somos irmãos, somos filhos do Pai, do Pai das Misericórdias, e precisamos também nortear e dar qualidade cada vez mais nesse amor entre nós, nesse amor fraterno que nós precisamos também cada vez mais cultivar. Por isso que os mandamentos vêm direcionar, vêm iluminar a nossa vida, no nosso relacionamento com Deus, mas também na qualidade, na medida que nós devemos amarmos uns aos outros. Claro que nós sabemos que o cristianismo, ele não é uma religião legalista, moralista, uma religião que vai marcar somente por um legalismo pesado, ou por essas leis pesadas. Pelo contrário, o cristianismo é a religião do amor. Por isso que os mandamentos de Deus, as leis que Deus confere a nós, como resposta para a aliança, elas norteiam, elas orientam para o amor. Nós não vivemos um legalismo, algo pesado, aquelas leis pesadas, que vêm oprimir a nós. Pelo contrário, os mandamentos, as leis de Deus, vêm libertar o nosso coração, para que homens e mulheres livres, possuídos pela graça de Deus, possuídos pelo Espírito Santo, nós consigamos amar a Deus, e amar o nosso próximo. Então, o cristianismo não é uma religião do legalismo, da lei, do moralismo, mas o amor se torna visível, na medida que nós construímos uma fidelidade, e uma obediência a Deus. Não é porque o cristianismo não é um legalismo, não é um moralismo, que eu não tenho aquilo que vem orientar a nossa vida. Pelo contrário, a obediência ao mandamento de Deus, a obediência às leis de Deus, refletem, atestam e testemunham, testemunham a qualidade do meu amor a Deus. Quanto mais eu amo a Deus, mais eu sou fiel aos mandamentos. Quanto mais eu amo a Deus, mais eu quero encarnar na minha vida, a lei de Deus. Quanto mais Deus é o centro da minha vida, quanto mais Deus é o meu Senhor, o meu tudo, a razão do meu viver, mais a minha vida vai sendo configurada, os mandamentos de Deus. Eu cumpro os mandamentos, porque eu amo a Deus. Eu tenho os mandamentos como projeto de vida, porque eu amo a Deus. Eu tenho os mandamentos, as leis de Deus, como projeto na minha vida, como norte, como aquilo que vem orientar, como regra de vida, porque eu amo a Deus, sobre todas as coisas. Essa é a grande resposta à aliança. que nós precisamos cada vez mais alimentar e cultivar o nosso coração, para que assim nós possamos ser inseridos também, introduzidos naquilo que é o Evangelho de hoje, do qual Jesus continua explicando a parábola do semeador. O Papa Francisco, numa das suas catequeses, falando sobre a parábola do semeador, ele diz que ela poderia ser considerada como a parábola das parábolas, a mãe de todas as parábolas. A parábola do semeador é a mãe de todas as parábolas. Por quê? Jesus diz uma palavra, Jesus, uma parábola, mas também Jesus explica essa parábola. E essa parábola do semeador, ela revela a nossa postura, porque o terreno é o nosso coração, como é que nós acolhemos e respondemos a palavra de Deus, e por outro lado, nós conhecemos o coração de Deus, porque Deus é o semeador, que semeia insistentemente a sua semente, a sua palavra em nossos corações, e revela o quanto Deus não desiste de nós. Deus não desiste de cada um de nós, por isso que Deus continua semeando a sua palavra, a sua semente, em nossos corações. Por isso que é a mãe das parábolas, porque revela como nós devemos responder a Deus, como nós devemos acolher a palavra de Deus, e como Deus trabalha, como Deus olha para cada um de nós, com paciência, com misericórdia, com insistência. Deus não deixa de investir em nós, Deus não se cansa, não se cansa de nós, Deus não desiste de nós. Mas olhando por essa parábola também, nós podemos compreender três inimigos, três obstáculos, que nos impedem, que impede que essa palavra produza frutos em nós, frutos em abundância, porque a palavra de Deus quer ser semeada, e quer produzir muitos frutos em nossos corações. O primeiro obstáculo, que essa parábola nos mostra, é como Jesus disse, que nós precisamos compreender. Então, o primeiro obstáculo, obstáculo de que a palavra não vai produzir fruto em nosso coração, é não compreender. Claro, Jesus não está aqui querendo que nós tenhamos agora, uma compreensão teológica da palavra de Deus, que nós tenhamos ali, de cor, o catecismo da igreja, que nós tenhamos, uma compreensão profunda, da Bíblia, não é isso. A compreensão, que Jesus está nos querendo, levar aqui hoje, aprofundar, é essa realidade, de entendermos, que cada vez mais, nós como filhos de Deus, homens e mulheres da aliança, nós precisamos assumir, o projeto de Deus, como nosso projeto. A compreender, não é somente, uma compreensão teológica, teórica, mas é essa compreensão de vida, do qual eu vou permitindo, que a palavra de Deus, a graça de Deus, vá possuindo a minha vida, o meu coração, e o projeto de Deus, é o meu projeto. E qual é o projeto de Deus, para mim e para você? A santidade. E nós precisamos compreender, que o projeto de Deus, precisa ser o meu projeto. Não é o meu projeto, que Deus tem que se enquadrar, o meu projeto. É compreender, de que o projeto de Deus, precisa ser o meu projeto. E o projeto de Deus, para mim e para você, é a santidade. É a vida nele. A vida coerente, com aquilo, que Ele tem semeado, em nossos corações. O segundo obstáculo, é a falta de raiz. Nós ouvimos, que a semente cai, no terreno pedregoso, e ela não cresce, porque ela não tem raiz. O que significa, a falta de raiz? Se eu fizesse agora, aqui uma pergunta, e pedisse a vocês, que levantassem a mão, quem quer ir para o céu? Creio, que todos levantariam a mão. Se eu perguntasse, aqui a vocês, quem quer ir para o céu? Quem quer ser santo? Creio, que todos, também levantariam a mão. Nós queremos ir para o céu, nós queremos o céu, nós queremos viver, chegar a viver a santidade, mas a raiz, depende, daquilo que santo Teresinha, nos ensinou, uma determinada decisão. Amados irmãos e irmãs, nós precisamos também, corresponder com a graça, com uma decisão radical, a raiz, depende dessa decisão radical, minha e sua, pela vontade de Deus, para permitir que a graça de Deus, produza fruto em nós, para permitir que essa palavra, que nós estamos ouvindo, ela tenha espaço dentro de nós, para realizar os frutos, porque nós queremos a santidade, nós queremos uma vida de santidade, mas nós não cultivamos uma vida interior, nós não cultivamos uma vida de mortificação, nós não cultivamos uma vida de penitência, hoje é sexta-feira, dia penitencial, passa-se percebido, que nós nem fazemos jejum, nem fazemos penitência, passa de qualquer jeito, uma vida de, do qual a palavra de Deus, precisa criar raízes dentro de nós, é uma vida também marcada, por essa decisão, em se mortificar, em renunciar ao pecado, em fugir das ocasiões de pecado, em não dialogar com o pecado, é essa determinada decisão, que nós aprendemos com Santo Teresinha, que nós precisamos ter, para que a palavra de Deus, tenha raiz, dentro de nós, e criando raiz, possa produzir frutos, e frutos em abundância, a falta de raiz, a falta de decisão, a falta de radicalidade, é o que impede que a palavra tenha raízes dentro de nós, nós ouvimos, queremos, e passa-se despercebido, na nossa vida, por isso, a resposta diante da palavra de Deus, precisa ser essa resposta concreta, de que, eu preciso ter uma determinada decisão, pela vontade de Deus, e aí eu vou cultivando, uma vida interior, de radicalidade, de modificação, de penitência, de fuga do pecado, de não ficar dialogando com o pecado, de ficar se colocando em ocasiões, do qual eu vou, provavelmente vou cair, no pecado, pelo contrário, a raiz, ela se aprofunda, dentro de nós, da palavra de Deus, na medida que, diante das nossas fraquezas, diante da nossa humildade, nós vamos, fugindo, das ocasiões de pecado, fugindo, das ocasiões, não dialogando com o pecado, uma vida profunda de oração, sem eucaristia, sem penitência, sem a oração, não há profundidade, da raiz, na minha vida, e na sua vida, e o terceiro obstáculo, que impede, que essa palavra de Deus, que é semeada, sobre os nossos corações, venha a produzir frutos, é aquela preocupação, com os bens terrenos, nós precisamos, cada vez mais, dizer para nós mesmos, e assumir, que o nosso único tesouro, está no céu, não está aqui, o nosso empenho, a nossa vida, sim, por um mundo melhor, pelos bens materiais, para que nós, cada vez, tenhamos, uma vida mais honesta, mais próspera, sim, mas o nosso grande objetivo, é conquistar o reino de Deus, o céu, o que nos impede, que a semente, da palavra de Deus, produza frutos, e abundantes frutos, também dentro de nós, é uma preocupação, gigantesca, com os bens desse mundo, com os aplausos desse mundo, com aquilo que esse mundo, quer nos propor, e nós esquecemos, nós somos feitos para o céu, por isso, amados irmãos e irmãs, diante da aliança, e dos mandamentos, que Deus nos dá, na primeira leitura, e diante dessa parábola, que Jesus, nos concede, do semeador, e aquilo que o Papa Francisco, nos diz, que é a mãe, de todas as parábolas, porque, mostra que Deus, é insistente, paciente, e misericordioso, mas precisa, de um coração generoso, que se coloque, à disposição dele, para que ele venha, que a sua palavra, venha a produzir frutos, frutos em abundância, na minha vida, e no seu coração, por isso, sejamos, homens e mulheres, decididos, humildes, em reconhecer, que nós somos pequenos, sim, mas a graça de Deus, a graça de Deus, está sempre à disposição, para fecundar, a vida nova, em nossos corações, louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, seja louvado.